Passando aqui para te convidar para cair para dentro desse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a origem da palavra batismo. Você não pode perder! Shalom, shalom para você! Seja bem-vindo aqui no canal da professora Carla Damasceno. Sempre é um prazer receber você aqui. Se você é novo, corre lá, se inscreva, clica no sininho, porque toda vez que tem vídeo novo, vai direto para você. E se você já me acompanha aqui e não é inscrito, ai ai ai, que feio! Corre lá e se inscreve também. E se você ama esses vídeos, como eu vejo aqui nos comentários, eu peço a você que comente mesmo e compartilhe com pessoas que você crê que precisa ter a vida transformada através desse vídeo e pode ajudar a sua vida também, não é verdade? Vamos lá, porque hoje o nosso tema é a palavra batismo. Hoje é a palavra batismo, a origem dessa palavra, de onde vem, o que significa. E isso é motivo até de discussões aí nos meios teológicos, não é verdade? Mas quando a gente foca, quando a gente vai lá direto no hebraico, uf, tudo assim, tudo dissipa, toda dúvida dissipa, porque o hebraico conta pra gente a história por trás da história. E hoje a gente vai saber sobre esse tema, essa palavra batismo. Olha, de onde vem essa origem? Como é que é essa história? Você sabe que lá nos tempos bíblicos, na verdade até os dias de hoje, dentro da cultura judaica, existe um ritual chamado do ritual de purificação. Em que consiste esse ritual? Isso desde lá da época de Moisés até passando por Jesus e até o nosso tempo de hoje acontece esse ritual de purificação. Como que acontece? A pessoa, homem, mulher, criança, teria que passar por águas num lugar chamado Mikve, eu vou deixar um desenho aí pra você, do Mikve, que hoje é como se fosse um tanque batismal, e ela entraria, essa pessoa entra até a cabeça, até o nível de cabeça ali dentro pra se purificar. Quando é que essa pessoa se purificava? Quando acontecia várias coisas, por exemplo, quando ela comia alguma coisa imprópria, não permitida pela lei de Moisés, todas as vezes que alguém pegava imortos, todas as vezes que alguém ficava livre de alguma doença considerada também pura. Enfim, eram vários momentos em que a pessoa entrava ali naquele Mikve, naquele tanque de purificação, ar com água até a tampa, até cobrindo a cabeça e depois ela saía. Esse ritual era chamado ritual de purificação. E é daí que surge a ideia, já no tempo de João Batista, começando por ali, a ideia de batizar. Porque a entrada, quando você entrava ali dentro, você entra dentro de águas, não é verdade? Você entra dentro de águas. E a água tem um sentido muito forte de purificação, assim como o batismo. O batismo também tem um sentido forte de purificação, de um novo nascimento. Mas novo nascimento, por quê? Porque quando você entra na água, e por isso o significado da purificação é muito forte isso. Quando você entra na água, repara, quando você mergulha todo o teu corpo e você mergulha até a tua cabeça, você deixa de ouvir o som do mundo. Não é assim? Entra numa piscina para você ver. Você entra lá dentro, todo o som do mundo, ele fica nulo para você. O batismo também tem um significado meio por esse caminho, de anular os sons do mundo para a sua vida. Anular os sons desse mundo para a tua mente. Anular os sons desse mundo, que são sons de tristeza, de engano, de mentiras, de um monte de coisas para a sua vida. Então, quando você mergulha ali conforme era o procedimento da purificação dos judeus, você meio que está entrando num outro universo, você está entrando num outro mundo. E é por isso que o batismo tem origem nesse tanque de mergulho de purificação. Esse é um dos principais motivos. Mas esse tanque de purificação, ele tem uma origem muito mais atrás, lá atrás, em Gênesis 1, 9, quando Deus manda as águas se alinharem debaixo da terra. A palavra alinhar é kav. Essa é a palavra alinhar. E é daí, dessa palavra kav, que vem a palavra mikve, que quer dizer tanque de purificação, ou tanque de batismo. Por quê? Porque quando você emerge nessa água, a ideia, o princípio principal do batismo é fazer com que você se alinhe com os céus. Alinhe o seu coração, alinhe a sua vida, alinhe a sua mente, alinhe os seus pensamentos com os céus. Por isso, um dos principais significados do batismo é nos realinharmos com os céus. Tem um outro significado muito interessante, mais dois pra batismo, que eu quero falar com você e você não pode perder. Mas antes, eu quero dar um recado pra você, fantástico. Em breve, gente, muito em breve, eu tô assim, uhul, super animada. Porque em breve nós vamos ter um curso hebraico online, ao vivo, ó. Eu e você, olho no olho, pet a pet, a gente juntinho. Você não pode perder. Vai ser apenas dois meses, ao vivo, e em breve eu vou estar anunciando aqui, tá? Então não perde, não. Fica aí comigo. Se você quer fazer, comente aí. Comente aí. A primeira aula vai ser gratuita pra todo mundo que se inscrever, tá? Depois eu vou passar o passo a passo pra vocês nos próximos vídeos. Quais são os outros dois significados para batismo, a palavra batismo? Em hebraico, A palavra batismo é matbila, ok? Matbila, que vem do verbo itbalá. Matbila é a palavra batismo. Tanto é que João Batista era conhecido como Yohanan a matbila. Que quer dizer João ou imersor. Matbila significa imergir. Então o batismo, um significado dele principal é colocar a pessoa totalmente imersa dentro das águas. Quando ela é imersa dentro das águas, conforme eu já falei aqui, ela é retirada dos barulhos, dos sons desse mundo. E é interessante também, porque em Israel até o dia de hoje, uma das palavras para batismo não é itbila. Sabia? Não é ou itbila ou matbila. Não é. Uma das palavras é o seguinte, Kibel Shem. Vou repetir? Kibel Shem. Sabe o que significa? Receber um nome. Isso aí é forte, hein? Turma aí de liderança que me assiste vai gostar dessa. Receber nome. Ó, power. Power pra você. Tô te entregando aí um elemento fortíssimo. Receber nome. Quando nós emergimos, quando nós entramos no novo universo, no novo mundo, nos alinhamos aos céus, nós, eu e você, recebemos um novo nome. Isso significa uma nova identidade. Eu tenho certeza que você amou esse vídeo de hoje. E se amou, vai lá, curte, não saia daqui sem curtir esse vídeo, hein? Presta atenção no que eu tô te dizendo. e também compartilhe com todo mundo que você entende que vai ser relevante essa palavra pra eles e vai transformar tanto a vida deles quanto a sua também, tá? Olha, um xalão, um xalão enorme pra você.